Tomé Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de um gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé, Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dEle, e se eu não tocar com o meu dedo e com a minha mão no lado dEle, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali às portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas creram em mim. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio. E aí E aí E aí